Olá meninas, tudo bem com vocês? Então gente, eu tô terminando de me trocar agora Estou indo pro mercado E pra umas outras lojas mais Pra me terminar de comprar as coisas do meu amor De Páscoa Então, nossa, é tão difícil Me fazer um vídeo sozinha Eu tenho muita vergonha, sensação, tensão Eu tenho muita, muita, muita vergonha Então gente, esse aqui é o meu bebê novo Ganhei de aniversário adiantadíssimo Da minha avó Então eu tô acessando agora, vamos ver se a câmera Se a gravagem dele é boa Não sei, se vai ficar baixa, não sei Se não, eu sei o que vai acontecer Então Vamos ver o que vai acontecer, né, hoje Vou tentar gravar pra vocês Vou tentar gravar um pouco, né, porque eu tenho muita vergonha Então, é, gravar Os outros ficam me olhando Ficam sem graça, então não sei se vai dar pra gravar Pra vocês tudo, entendeu É, o lado do chocolate, assim Que eu vou comprar pra ele Algumas coisinhas, assim Aí Vamos nessa Eu vou terminar de me trocar E aí a gente vai pro mercado, tá bom? Deixa vocês bem ligadinho Aí Tchau Bom dia, gente Estou eu aqui indo agora No mercado Comprar o ovo de páscoa do meu amor Aqui na rua E depois Continuo com a minha coisa Só pra não comprar, pra não gastar muito, né Mas Tem que comprar pra ele Ovo de páscoa Mesmo de valor Então Então Então, gente Eu tenho que comprar o novo E E agora Vamos ver Uma Coisa Tô com Uma vergonha Tá cheio Tá no tarasso E Acho que eu vou pegar de dentro Tá muito longe Acho que eu vou pegar uma barra lá Porque esses ovos estão muito fritos Tá foda Tá foda Não sei qual é o drag Qual é o cesta Deve ser que Que é o nome Meio computador Então Vou ficar aqui Despedindo um pouco de páscoa Talvez eu pegue assim Tô com o bico aqui Ela queria um Que tinha um ursinho, né Que eu conversei com ela Ela queria um Que tinha um ursinho Eu queria chover Aqui Talvez eu tenha um Comprar o saquinho As coisas Só que essa loja aqui É muito pesquente Então Eu vou entrar, né Ela Vai terminar de comprar As coisas do meu amor Então gente Agora eu vou comprar A barra de chocolate Depois eu vou no outro mercado Acabar de comprar as outras coisas Pelo meu amor E E vamos nessa E essa gravara Assim, né Então Comprar o saquinho Meu amor E Comprar o saquinho Meu amor Mas eu não sei O que eu vou escolher Então gente Comprei agora As forminhas Para fazer Para vocês verem Comprei essas pequenininhas Essas aqui Que eu comprei A grande A forma grande Mas só que eu tive que cortar Comprei Essa de beijo Que eu já comecei a fazer Ah, você pode ver Que também Comprei Essa E essa E essa aqui Do portão Que eu vou fazer Para ele Essa aqui Do coração Não sei Eu vou fazer E a proteção Pau E essa aqui São bom Então Comprei essas aqui Gente Algumas já estão Na geladeira E Vou terminar De fazer Grave Para vocês Então gente Comprei Esse saquinho Aqui Para embrulhar O resto Das coisas E como eu mostrei Para vocês As coisas O beijo Aquelas forminhas Que eu mostrei Eu fiz Esses daqui Que eu vou colocar Aqui dentro Desse daqui Eu e minha mãe Fizemos De madrugada E um pouco De manhã Agora E aí Comprei Esses daqui Fiz uma carta Para ele Como é a nossa Primeira Páscoa Juntos Aí tem esse daqui Também Que aqui está Aquele porquinho Que eu mostrei Também Aí ela abre Assim Aí tem esse Que também é filho Minha mãe Tem esse daqui Que eu comprei Na Cacau Show Então gente Eu vou montar O presente E aí assim Eu vou entregar Para ele Eu gravo Para vocês Eu entregando Para ele Para ver a reação Dele Tá bom gente Então gente Até o próximo Tchau Oi gente Bom dia Bom dia Gente Mamã veio para cá Hoje Hoje é domingo Hoje é Páscoa Nossa primeira Páscoa Juntos Né meu Então Eu estou muito feliz Por ele ter passado Essa semana Aqui comigo Né Que Nossa Foi maravilhoso Né Foi até Ter o café da manhã E tal Nossa Amei Foi a melhor Páscoa De todas Sabe Apesar de ser A única Com ele De várias Né Aí a gente Foi no mercado Né Gravamos E tal É O decorrer Do nosso Comprados Presentes Das coisas Da Páscoa Né amor Ficou um pouquinho Meu amor Ah é Eu não tenho Que falar Então Nós Fez isso E agora Nós vamos Entregar Os presentes Né Tipo Nós tiramos Algumas fotos Antes Antes de entregar Mas Agora Como por Ser a Páscoa Que nós vamos Entregar Hoje É Então Eu entrego Primeiro Nós Deve entregar Junto Nós Deve entregar Junto Espero que você Gosta De meu Sei que foi De simples Né Eu não Tinha um saco Que coubesse Aí Tive que Colocar Numa cesta Foi uma Correria Porque é feriado Quase Não dá Para comprar O meu Quando eu fui Na Cacau Show Gente Estava Quase Tudo Esgotado As coisas Sabe Eu fui Meu Deus Estava lotada As coisas Tipo Muito difícil Comprar Assim Por último Da hora Essas coisas E era que Eu já tinha Comprado Algumas coisas Sabe Tipo Antes Porque Senão Não ia dar Mesmo Para me fazer Então Esse daqui Eu sei Esse daqui Que são Os meus Deuses Ai Que fofo Meu amor Não comeu Nada Daqui Né Não O meu amor Comprar capinha Para o meu novo celular Ai Gente Que fofo Meu amor Você comprou o que eu queria Nossa Gente Eu sonhava Com esse chocolate Vocês não tem Noção Eu sonhava demais Para me comprar Esse daqui Então seria pesado Ai Nossa Você me deu demais Para mim Isso aqui Eu era louco Para quem não Desse Nossa Já cheguei quase Com a doente Com a desse chocolate Porque Nossa Mas Especialmente É o meu bebê Meu bebê Fechei um Para mim Ainda Ficou Uma cartinha Aqui Uma Fez Aqui O mais Com Ele é um Poco Para ele Não sou Car Que abre Ai Gente É Teruminha Foi muito Difícil Encontrar Essa Teruminha Eu ia Comprar Uma Para você Também É Brilhinha É É É É Que fofo Ai 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 Meu amor Até quando você ganha Sua torturuguita Ela põe o nome Ela põe o nome De Lala Ela põe a torturuguita Que fofo Ela tem vários gostos Tem esse Lê um pouquinho De pele Lê um Peles Lê esse Ou esse Coloquei um pouco De A bacalhinha Meu desejo É que nossa Primeira Páscoa Juntos Seja muito Abençoada E que Haja mais Páscoa Juntos Meu lindo Você É tudo Muito obrigado Por tudo Te amo Também te amo Minha linda Que Deus Abençoe Nossa Páscoa Né Nossa primeira Páscoa De várias Que vilão Que vilão por aí Olha Tudo de doce Que tem aqui O bala Perulito E eu vou dar um Pra ele Apesar de ele não gostar De palhacinho Né Eu vou dar um Pra ele Só um Que se apesar de Que esse presente Não se dá Sabia Perdeu Presente não se dá Sabia Né Você sabe Então eu coloquei Uns beijinhos Pra você Também Aqui dentro Uns beijinhos Esse aqui é um Porquinho Que eu fiz Pra você E a minha mãe Não uns beijinhos Que bonitinho Que parece Um boquinha Um boquinho Um boquinho Prateado Ai amor Eu amei Ele comprou Essa capinha Eu ganhei esses dias O meu novo celular Aí Nossa Eu tava precisando Demais De uma capinha Porque eu acho Que eu vou ter Com muito medo Porque ele é grande E o meu Era pequenininho Olha O meu era Esse aqui Muito pequenininho Tipo Eu tô acostumada Com uma coisa pequena Ela tava com Pequenininha Ele comprou Essa capinha De que pouco Olha Amei 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 Tudo 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 De bom Então gente Essa foi A nossa Presente de Páscoa E desejamos a todos Um feliz Páscoa Que Deus abençoe Vocês ganhem muito chocolate Que Deus abençoe Vocês comem muito Muito Muitas coisas Não fiquem com o preço Porque é Páscoa Não pode comer isso Não pode comer aquilo Não gente Não Não fica com isso Bom Nossa primeira Páscoa Junto E Né Aposto que Da próxima vez Vai ter mais Coisinhas Mais surpresas Por aí E aí Você vê todas as minhas coisas Olha que eu gostei Muito De todos Você nem abriu esses Né Eu acho que abriu Abriu Então só pra eles Não abriu Eu tirei Esse aqui É um bonitão Da cacau Com os montebelos Eu fiz um montebelos É verdade Eu fiz um montebelos Os montebelos Os montebelinhos Claro É É Existe É que o de morango Não tem Não tem Não tem Tem os dois lados Aqui Obrigado Morango Uh Aqui é o meu presente Hã Que roube Vamos lá.